Eu sempre vi esses anúncios antes de começarem os vídeos de podcast e achava muito chato. Até que um dia, por curiosidade, eu cliquei no link e caí no curso que mudou completamente a minha vida. Hoje eu trabalho da minha casa gerenciando os meus canais no YouTube que me jaram mais de 10 mil reais por mês sem sequer aparecer. Então não perca tempo, clica no primeiro link da descrição, porque essa pode ser a chance de você mudar completamente a sua vida. Valeu, aquele abraço e bora pro vídeo. O futuro está aguardando você fazer por ele o que você nunca fez, pra ele te dar o que nunca te deu. Tem coisas que você é capaz de resolver. Aquilo que você pode resolver, não faça corpo mole, resolva. Tem coisas que vai mudar seu casamento e que não é Deus que vai fazer, é sua decisão. Tem coisas que não vão mudar sua situação financeira. Não é Deus que vai mudar, é a sua maneira de administrar, é a sua maneira de lidar com os recursos que chegam até você. Precisamos entender que esse ainda é um dos grandes problemas. Pessoas que tentam resolver tudo do seu próprio jeito. Ah é, você magoou sua mulher e agora você acha que ajoelhar lá e pedir perdão vai consertar tudo? Tenta, irmão. Ah, então você fumou 20 anos da sua vida e agora você está com enfisema pulmonar, com câncer no pulmão. E agora você vem pra igreja e você vai dizer, ô senhor, o senhor me cura. Ele tem poder pra curar, sim ou não? Mas se ele não curar, quem foi que causou o problema? Você mesmo. Nós temos que ter maturidade pra entender, erros que não precisamos cometer. E ainda tem algo mais interessante pra observarmos. Olha como é que Adão é maneiro, o nosso ancestral. Olha que cara extraordinário. O Adão acabou de botar a culpa dos seus problemas em duas pessoas. Primeiro, em Deus. E segundo, na Dona Eva. Omissão de responsabilidade. Por que você não tem dinheiro? Por causa do Bolsonaro. Por causa do Lula. A Dilma. Hum? Por que? Por que você não casou? Porque está todo mundo virando gay. Por que você divorciou? Porque a culpa era da sua mulher. Aquela branca, aquela peste. Que você não tolerava. Botar a culpa nos outros, gente. Eu aprendi uma coisa naquele gabinete. Se você só ouvir a versão do chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Eu já escutei a visão do chapeuzinho vermelho. Quando o lobo foi lá, eu achei que ele era chapeuzinho vermelho. Porque se tem uma coisa que as pessoas gostam de botar a culpa nos outros. Por que você não estuda? Por que você não trabalha? Isso aí. Por que? Você não estuda porque não tem colégio. Você não trabalha porque está muito difícil. Você não é alguém que vai fazer qualquer coisa. Você é alguém que vem nesse mundo para ser um cientista. Você só esqueceu da inteligência. Deixou no seu ponto de partida. A omissão ainda é um problema. Por isso que Davi é chamado. Lembra que o Davi olhou a baticeba tomando banho? Chamou a baticeba. Vem aqui baticeba. Chega aí, maneira. Então, passou o serão na baticeba. E aí, baticeba engravidou. Porque Deus também não dá mal não. Pegou uma vez, parece, engravidou. Sabe o que ele fez com o marido e a mulher que ele engravidou? Mandou matar. Quem é esse cara? O Davi da Bíblia. O do gigantinho. Acabei de acabar com a reputação dele. Para você. Aí, Deus mandou Natan. Dá um pulinho lá na casa do Davi. Que eu tenho umas paradas para resolver. Uma resenha para resolver com ele. O Natan falou. Que ela vai me matar. Deus falou. Não, conta uma historinha para ele. Aí, o Natan chegou lá. Contou uma historinha. E eu acho o maior barato. Porque o Natan falou assim. Olha, Davi. Deixa eu falar uma coisa que eu sei. Aqui no seu reino. Tem um homem. Que tem uma ovelhinha. E o outro tem cem. Aí, vem um viajante para comer. Na casa. Desse homem que tem cem ovelhas. Davi. Sabe o que ele fez? Pegou a ovelha do vizinho. Que tinha uma só. E comeu. Davi falou. O quê? Isso é um absurdo. Um assente. Quem é esse homem? Natan falou. Tem espelho aí, irmão? Quando ele descobriu que estava errado. A primeira coisa que ele fez foi o quê? O cara se arrepende. Como é que nós vamos mudar de vida. Se o culpado não somos nós. É sempre os outros. É o seu pai. Que quer acordar você cedo. E cedo você não funciona. Porque você só pega. Depois de meio dia. Devia ser filho de príncipe. Em outra vida. Se ela existisse. Responsabilidade. Quem é o maior profeta da nossa vida? Quem é o maior profeta da nossa vida? Fala assim. Eu. Isso. Eu sou o maior profeta. Sou eu que mando mensagens para o futuro. A respeito de mim mesmo. Com o quê? Com as decisões que eu tomo. Com meus posicionamentos. Com minha vida com Deus. O futuro está aguardando você fazer por Ele. O que você nunca fez. Para Ele te dar o que nunca te deu. Está na hora, gente. De nós vivermos o incrível. O extraordinário. O sensacional. Alguém parar para olhar para tu e dizer. Menino, tu deu sorte. Sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer. Para alcançar o que deseja. E aí é só você ser bem sucedido. Nossa. Deus tem uma panela. E é cinco lezer. E é cinco. Deus, Deus não gosta de mim não. Não. Quem não gosta de você provavelmente é. Você mesmo. Aí o outro esse dia falou comigo assim. Pastor, eu não concordo. Porque olha só. Tem gente que já nasce hoje. O pai dele pode dar um carro para ele. E o outro leva a vida inteira para conseguir comprar um carro. É verdade ou não? É ou não é? Mas aí eu pergunto a você. O que que o avô desse camarada fez? Que hoje pode dar um carro para o filho. Talvez o que o seu avô não fez. Então se você quer falar mal de alguém. Não fale dos outros nem de Deus. Fale dos seus parentes. Meu avô era uma praga. Que não quis trabalhar. E hoje eu estou só. Mas quer botar a culpa. E Deus. Nós precisamos levar nossa vida. Né? Para um outro nível. Por que pessoas não querem tomar decisões na sua vida? Porque não querem assumir responsabilidade. E se der errado? Como é que eu fico? E se não acertar? E se eu quebrar a cara? Ha, ha, ha. Meu filho. Decisões que tomamos na nossa vida. Algumas nos levam a vitória. E outras nos levam a derrota. E até as decisões que a gente toma errado. Para o cara que é inteligente. Ele vai tirar lições. Para aprender e para crescer. Eu já falei uma. Falei duas. Falei três. Falei quatro. Falei cinco. Falei seis. E se falhar mais uma. Eu volto de novo. Tiro lição e toco a vida. Eu não quero mais saber de nada. Então morra. Quer o que? Quer cesta básica do serviço social? É isso que você quer? Vambora rapaz. Tente outra vez. A verdade é essa. As pessoas não querem assumir responsabilidades. E aí não querem tomar decisão. Por que as pessoas não querem tomar decisão? Porque não querem correr risco. Elas querem vitória e sucesso. Não querem derrota e fracasso. Corre risco, meu chapa. Corre risco. Querido, com todo respeito. Vai olhar para a história. Não estou olhando na igreja. Olha para a história. Eu não conheço um grande homem na história do mundo que não tenha corrido risco e não tenha tido fracassos na sua vida antes de chegar em lugares de glória. Eu não conheço um. Não tem. Não tem um ser humano de sucesso no planeta Terra que não tenha corrido risco e que não tenha enfrentado fracassos. Eu não conheço um grande homem na história do mundo que não tenha